O maior conceito é poder incluir o maior número de pessoas com todo tipo de restrição ou não. É tentar humanizar um pouco a moda, é mostrar um pouco o processo, como as coisas acontecem. E que a gente pode estar incluindo com boa vontade todo tipo de pessoa. É fugir um pouco daquele estereótipo da primeira fila, só da badalação, e trazer a parte humana da moda. Foi algo bem difícil, mas foi feito em conjunto com toda a turma. Aos poucos ele foi surgindo, ele passou de uma ideia que não era para ser uma coisa tão grandiosa, digamos assim, mas as pessoas foram se unindo, foi criando novas ideias e estamos aqui hoje. O início do desfile se deu na cadeira de produção de moda, onde é proposto que todo semestre aconteça um desfile. Então o nosso trouxe essa proposta de fazer um desfile de calçados. E aí numa aula de ergonomia surgiu a ideia de trazer uma proposta inclusiva, que é o que a gente tem aqui hoje, o senso. A moda é para todos, todo mundo está inserido nela e a gente pretende que essa ideia seja bastante reforçada. É, até por isso o nome do desfile senso. A gente quer fugir do senso comum da moda e trazer o bom senso e o senso crítico para dentro desse mercado e cortar a relação que a moda é uma coisa exclusiva. A partir de hoje, a partir de agora, a partir de muito tempo atrás, a moda é inclusiva. Só uma questão de a gente se readaptar. E a gente faz uma coisa diferente nesse desfile, que é abrir o processo. A gente tem, nas duas laterais, a gente tem todo o projeto que concebeu e que construiu o desfile. Como que não é tão fácil assim fazer um desfile, que envolve muitas pessoas, envolve muitos setores dentro da instituição ou dentro de qualquer casa onde for acontecer o desfile. Esse é um marco. Hoje nós estamos oficialmente lançando a cor de moda no mercado. A coleção que vai ser desfilada foi toda criada pela equipe da cor de moda, que a partir de agora a gente começa a oferecer também para empresas externas no quesito de desenvolvimento de coleções, de criações de peças, de pesquisa de tendências, de figurinos, entre outras áreas que a gente também pode abordar. Foi uma proposta bastante interessante, porque foi o meio que a gente teve de se inserir de fato no mercado profissional da moda. Trabalhou um pouco mais de grafismo, um pouco mais de formas geométricas. E a gente deu uma quebrada um pouco com o cabelo. Porque como a maquiagem e a roupa tem linhas mais retas, no cabelo a gente trabalhou com mais ondas e texturas. Eu acho que é maravilhoso ver os alunos experimentando na prática como é que funciona o universo da moda. E é uma universidade que proporciona um evento desse porte. É uma coisa incrível. Eu acho muito legal, acho fundamental a gente trazer isso para o curso. E como marca é um prazer fazer parte de uma coisa bonita, que foi ver o crescimento que a gente teve no curso. E como foi bonito hoje, é muito especial fazer parte. E como é que a gente teve que fazer parte de uma coisa bonita,